Fala galera estamos de volta no canal para fazer agora mais uma teste, mas agora é corrida, vamos testar o nosso querido baratinha, o nosso pfister em Vaurid, e eu estou aqui com careca safado, e é ué, então vamos ver se essa porra aqui pelo menos é bom para fazer Vaurid, skill teste, ah, flipar, looping, a porra toda, o cavato está aqui, e o meu está correndo mais que o seu cavato, porra essa, não tá, ah não, porque é porque eu sou o melhor mesmo, o pessoal estava falando o negócio de não pôr 100% de blindagem para o carro ficar mais leve, será que é verdade? Ah, é cheio de mito isso aí, tá ligado? É que nem pneu de andar no barro, é, eita, eita, cavaco, tu me fodeu, eu? É que eu tenho que inventar uma desculpia, entendeu? Bom, vamos ver, hein? Eu já peguei um pirulete fininho aí, ó. Ih, caralho. Bordinha de pizza sem recheio. Mas que delícia de teste que tu arrumou aí, hein? É, é para pôr a prova mesmo. Entendi. Que delícia de teste. Bom, é um Vaurid diferenciado, né? Vamos lá. Olha, mas dá para fazer, tá faltando só um pouquinho de habilidade ali. Caralho, esse começo, essa entradinha aqui tá sinistra demais. Mas eu acho que faz sim, mano, tranquilo. Vamos ver. É só acertar a entrada. Ó, ele tá entrando melhor que o X80. É? É. Que o X80 aqui tá foda. Fiz. Boa. Fez, né? Aham, é. Faz de boa, faz de boa. Já superou o X80, porque o X80 é para entrar, né? O X80, nesse, nesse flip aqui, ó, ele já dá merda. Ele já dá merda, né? É. É porque foi o que eu previ, o X80, ele é tipo chitar, tá ligado? Ele é um carro baixo. Caralho, eu bati no checkpoint. A frontal dele é muito baixo. É. O para-choque frontal. Vamos lá, testezinho marou. Eta! O Croz já vai acabar e eu tô enroscado aqui. Nada, tem outro desse aí aqui. Caralho, eu não tô conseguindo fazer. Ah, é porque você é ruim, né? Porque eu sou ruim mesmo. Essa aqui é a grande realidade, amigo. Ah, errei aqui. Falei que você é ruim e caí aqui também. Nossa, explodi um pouquinho aí, hein? Leverson. Vamos lá, gente. Testando aqui, então, o Pfeaster, famoso, baratinha, bagulho doido. É nóis que... Caralho, o que que eu tô fazendo de errado, meu Deus? Tô fazendo burrice. Aí, eu fiz o primeiro. Questão de tempo, o fim do sofrimento. Peguei. Um brinde pros guerreiros, Zé Povinho, eu lamento. Fermis, que só faz peso na terra. Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Tenho ódio e sei o que é bom pra mim ou mal pra mim. Não lembro. Tenho ódio e sei o que é bom pra mim. Sim, também não lembro. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória, fama. Aí, ó. O segundo Vaurid ali eu já fiz de primeira. Que isso, hein? É muito cavaquenho, é muito cavaquenho. É muita habilidade. Muita habilidade pra um careca só. Para um único careca. Sim. Careca. Cross, quando você alcançar um milhão, vamos raspar a sua cabeça. Nem fudendo. Nem quando eu alcançar cinco milhões. Para você ser um careca. Olha, Cavaco, eu não tenho nenhuma vontade de me tornar um careca, não, viu? Você não vai me desculpar aí a deselegância com a sua pessoa. Mas é maneiro ser careca. Quais são as vantagens de ser careca? Eu não tenho que pentear o cabelo. Ah, mas isso não é uma vantagem. Lógico que é. Dá uma desvantagem. Quanto tempo você perde penteando essa sua piroca, esse seu topete? Tempo nenhum, cara. Só meto a mão e bagunço. Ah, tá. Olha os meus vídeos, meu cabelo todo bagunçado, porra. Oxi. É verdade. É verdade. Não pentei o cabelo não, caralho. Entendi. Porra de pentear cabelo, caralho. Partir no meio. A galera vai gostar desse carro aqui para as corridas, velho. Na moral. Ele é ok, né? Ele faz ok. Ele faz o serviço que ele tem que fazer. Ele faz ok. Caralho, eu estou batendo em tudo aqui. Depois de uma volta, cavalo? Uma volta só. Peleu o nego aqui. Pegar aqui. Ele está bem estável também nas curvas, sem ter pneu de trator. Bom, para ser melhor do que o X80 nas curvas, não precisa de muita coisa. É. Vamos combinar. A coidinha é interessante essa, hein? Eu não sei de quem que é essa comigo. Eu esqueci. Interessante. Eu tenho um pouco de amnésia. Acho que devido a metade. Agora a gente vai... Ih, tem mais um raspa-cu aqui ainda. É um Vauridzinho final aí. Eita. Ah, errei no finalzinho. Passei embaixo do checkpoint final, Cavaco. Ah, errei também. O Vaurid último? Errei o último. Ah, que delícia. Cara, ele entra muito melhor que o X80, cara. Ah, não é ruim não. Não é ruim não. Não é ruim não. É bonzinho. Ah, errei. O Cross é terminado. Agora, Cavaco. Agora tudo deu mole e eu terminei. Dei mole e o Cross foi. Bom, testezinho ok. Ele passou no teste de Vaurid. A gente tem que fazer agora uns testes de flipagem e tudo mais. Mas já dá pra ter uma ideia já de que ele vai atender a todas as especificações de piruletas e Vaurid e essas porras aí que vocês gostam. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. Tá aí. P-Fist, é o segundo carro mais rápido do jogo. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis. E eu pra fechar com a honra aqui, eu terminei também. Porque eu já não tava mais gravando.